Música Esta é a 16ª vez que Goiânia cedia a largada do Rali dos Sertões. O autódromo de Goiânia está recebendo os últimos cuidados e ajustes. O preparativo para a largada, que será neste sábado, está a todo vapor. Música Todos os veículos passam por uma vistoria, porque tem que ver se a moto não passou por nenhuma adaptação fora do regulamento, se está tudo dentro do padrão. E quem vai topar este desafio de sete dias no sertão e de moto é o Francisco. Apaixonado por moto? Bastante. É uma vida diferente, nos traz todo dia novidades, porque sempre você está passando por um lugar onde você nunca esteve, então a surpresa é a todo momento. Serão 3.600 quilômetros percorridos no sertão brasileiro, entre trilhas e estradas. O percurso vai começar em Goiás e vai passar pela Bahia, Piauí finalizando no Ceará. As provas são divididas em sete etapas, sendo que as três primeiras vão ser realizadas em chão goiano. Isso daqui é um UTV, é uma máquina projetada no Canadá. Essa equipe que tem cinco carros desse, é que a gente pode chamar assim, veio de São Paulo. Que máquina é essa? Me explica isso aqui. Isso é um UTV. Ele foi projetado inicialmente com a ideia de ajudar um agricultor para ser usado em fazenda, em área rural, mas aí o pessoal acabou pegando para fazer competições e a fábrica projetou esse modelo já com a ideia de ser para competição. Hoje ele tem 172 cavalos originais, mas a gente mexe, modifica, aumenta a potência e tem o regulamento da prova que a gente tem que fazer as modificações por conta de segurança, que são extintores, reforço de chassi e tem uma preparação que é meio individual de equipe, que cada um faz o que quer também, que parte de rodas e estrutura. E é rápido? Muito rápido. Ele dá de 0 a 100 em 3 segundos.